Santo do dia, 11 de julho, São Bento de Núrcia. As informações sobre a vida de Bento nos foram transmitidas pelo seu biógrafo e contemporâneo, o Papa São Gregório Magno. Num livro que enaltece o seu exemplo de santidade de vida, ele não registrou as datas de nascimento e morte. Assim, apenas recebemos da tradição cristã o relato de que Bento viveu entre os anos de 480 e 547. Bento nasceu na cidade de Núrcia, província de Perugia, na Itália. Pertencia a influente e nobre família Anícia e tinha uma irmã gêmea chamada Escolástica, também fundadora e santa da igreja. Era ainda muito jovem quando foi enviado a Roma para aprender retórica e filosofia. No entanto, decepcionado com a vida mundana e superficial da cidade eterna, retirou-se para Enfide, hoje chamada de Afili, levando uma vida ascética e reclusa. Passou a se dedicar ao estudo da Bíblia e a do cristianismo. Ainda não satisfeito, aos 20 anos, isolou-se numa gruta do Monte Subíaco, sob a orientação espiritual de um velho monge da região chamado Romano. Assim, viveu por três anos, na oração e na penitência, estudando muito. Depois, agregou-se aos monges de Vicovaro, que logo o elegeram seu prior. Mas a disciplina exigida por Bento era tão rígida, que esses monges indolentes tentaram envenenar-o. Segundo seu biógrafo, ele teria escapado, porque ao benzer o carne-se que lhe for oferecido, o mesmo se partiu em pedaços. Bento abandonou então o convento, e na companhia de mais alguns jovens, entre eles Plácido e Mauro, emigrou para Nápones, lá no sopé do Monte Cassino, onde antes foi um templo pagão, construiu o seu primeiro mosteiro. Era fechado dos quatro lados como uma fortaleza, e aberto no alto como uma grande vasilha que recebia a luz do céu. O símbolo e o emblema que escolheu foram a cruz e o arado, que passaram a ser o exemplo da vida católica dali em diante. As regras rígidas não poderiam ser mais simples, ora e trabalha, acrescentando-se a esse lema, leia, pois para Bento, a leitura devia ter um espaço especial na vida do monge, principalmente a das sagradas escrituras. Desse modo, estabelecia-se o ritmo da vida monástica, o justo equilíbrio do corpo, da alma e do espírito, para manter o ser humano em comunhão com Deus. Ainda registrou que o monge deve ser não soberbo, não violento, não comilão, não dorminhoco, não preguiçoso, não detrator, não murmurador. A oração e o trabalho seriam o caminho para edificar espiritual e materialmente a nova sociedade sobre as ruínas do Império Romano, que acabaram definitivamente. Nesse período tão crítico para o continente europeu, este monge tão simples e, por isso, tão inspirado, propôs um novo modelo de homem, a quem que vive em completa união com Deus, através do seu próprio trabalho, fabricando os próprios instrumentos para navrar a terra. A partir de Bento, criou-se uma rede monástica que possibilitou o renascimento da Europa. Se lembrado pela igreja no dia 11 de julho, ele teria profetizado a morte de sua irmã e a própria. São Bento não foi o fundador do monarquismo cristão, que já existia havia três séculos no Oriente, mas merece o título de pai do monarquismo ocidental, que ali só estabeleceu graças à regra que ele elaborou para os seus monges, hoje chamados beneditinos. Além disso, São Bento foi declarado patrono principal de toda a Europa pelo Papa Palmo VI, em 1964, também com justa razão. Oração a São Bento Glorioso São Bento, que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos, cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem, protegei-me contra os ataques do mal, livrai-me das insídias do inimigo, concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida. Ó poderoso São Bento, defendei-me dos homiares invejosos e ensinai-me a partinhar o amor com todos. Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda a nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afaste de minha vida e de minha família toda a força do mal e que por Tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Amém. São Bento, rogai por nós. Amém. 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 Amém.